Seguinte, vocês acreditam que o fator econômico também atrapalha hoje relacionamentos no Brasil? Atrapalha, né? Principalmente essa galera mais nova. O que sentido é? A crise... É, digamos assim, o moleque vai fazer 18 anos, ele não vai conseguir um trampo. E se ele conseguir... Carro tá caro, né? Antigamente o cara comprava pelo menos um carro ali... Não, carro já virou luxo. Entendeu? Gasolina tá nove reais aí em alguns lugares. Já tinha algum destaquezinho ali, né? Isso é uma coisa que a gente fala, que a geração que tá vindo, eu acho que a que mais vai sofrer, cara. Acho que vai ser cada vez pior. Sim. Porque é isso aí que vocês estão falando. No passado, um terreno você pagava 10 mil, beleza. O dólar era bem mais barato, tudo bem. Só que a proporção não é a mesma que é hoje em dia, né? Carro também, essas coisas, então tá menos acessível, né? E quando a gente fala, por exemplo, que elas têm uma visão de que o... Mesmo com toda essa modernidade, vamos dizer assim, com o acesso que elas têm ao mercado de trabalho e tudo mais, não mudou o pensamento do que o homem tem que entregar. E aí que tá. O homem jovem, que tá numa condição, seja um norme, um sub-five ali, ele vai ter que ralar ainda mais pra atingir o nível mínimo necessário pra valer alguma coisa no mercado de relacionamento e tudo mais. Aí eu adiciono que realmente, dentro dessa dinâmica que você falou, fica mais difícil pro cara. Porque ele tem que competir com elas no mercado, ele vai ter que competir com inflação, vai ter que competir com uma série de coisas. Disputa vagas, né? Com mulheres hoje também, na mesma área. Pra performar. É o 80-20, né? É, que vai aumentando. E aí o... Esse cara mais novo, se ele vem ainda de uma condição periférica, favelado, pobre mesmo, tá fudido, velho. Sim. Tem o... A energia de hoje, tu atrapalha. Ainda que existe... Não, não tô dizendo que... Ah, então é por isso, meu Deus, que coitadinho, vitimismo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo que, mano, ele vai ter que ralar bem mais. Sim. Pra entregar pelo menos o que elas acreditam. E elas tão cada vez acreditando que merecem mais, né? Então, você vê que a conta vai ficar maravilhosa, né? Impressionante. A gente vai adicionando, a gente vai parando pra analisar. E aí falam ainda que a Redpill não serve, né? Que a gente é tudo... E a gente tem que ir alcançando. Isso. É, mas quanto mais... 2, 3.0, quadro, daqui a pouco vai ter em Harvard. Sim. De jogo do texto. Por isso que quando você vira e fala, olha, o jogo tá assim. Então, eu não vou entrar nesse jogo mesmo. Entrar nesse jogo que você falou, aquele aspecto lá de... De que ela também tem que entregar alguma coisa pra mim. Porque o que você tá falando quando você quer dizer isso também, é meio que aquela coisa assim, ó. Eu sei que se eu continuar nessa, nessa corrida. Indo que nem louco. Achando que eu tenho que aumentar meu grau, meu VSM, não sei o quê. Não, 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 não. O que que vai acontecer? Vai chegar uma hora que... A gente sabe, a mulher é uma eterna insatisfeita, certo? Uhum. Não vai ser o suficiente. E não vai ser. Vai chegar uma hora que o Shed não vai ser mais suficiente. Ela tem que jogar o seu jogo. É. Então, a gente tem que começar a mudar isso. Então, pelo menos no micro, se cada um aqui der uma... uma puxada assim na libido um pouco e entender mais disso, com certeza, alguma coisa a gente vai ter. Pode ser que demore mais, pode ser que leve mais tempo, mas a gente tá acostumado, né? A gente tá mais acostumado a lidar com... E é bom isso. É. É bom o homem aprender a viver sozinho, ser feliz sozinho. E é bom isso.